Continuando o show de ofertas, vilarealveículos.com.br Meu cameraman, vamos falar mais um pouquinho de Páscoa rapidamente? Então a Semana Santa é a semana que antecede ao Domingo de Páscoa, que começa com o Domingo de Ramos. E aí, Sexta-feira da Paixão, Sábado de Aleluia e Domingo de Páscoa. O que significa a cruz? Significa a vitória, a salvação, a ressurreição. Então, quando fala-se do Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus nada mais é que o Filho do Pai. É Jesus, é Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele morreu para salvar a humanidade. Então, Jesus nada mais é a última ceia, foi quando Ele deu o pão e o vinho. E o pão é o corpo de Jesus e o vinho é o sangue de Jesus, tá gente? Então, um bom Domingo de Páscoa a todos os nossos clientes. Vila Real Veículos, sinônimo de cultura também. Câmera Man, chegando. Esse é um Bravo Dual Logic. Entrada parcelinhas de R$ 799. Parece que foi vendida, mas vamos mostrar. É uma Freelander Diesel SE, maravilhosa. Esse é o carro dos lords ingleses. Entrada parcelinhas de R$ 1.899. É carro mais ou menos de R$ 80. Câmera Man, é mais ou menos. Não sei se é mais, se é menos. Cobalt 2012.4 para você que vai trabalhar no Uber. Entrada parcelinhas, vai R$ 799. Vamos chegando aqui de Palio. Essa é uma Weekend 2014, 1.8 completa, fino trato. Entrada parcelinhas de R$ 899. Aircross é uma 2000 e deixa-me ver, deixa-me ver. 2011, bonita. Entrada parcelinhas, vai. De R$ 799. Também, WhatsApp, 974119718. Vou repetir. 974119718. Está ocupado? Então vamos lá. 974141263. 974141263. É uma Dodge Journey impecável. RT 3.6 com teto. Ela é V6. É automática. Tem 80 mil quilômetros. Entrada parcelinhas de R$ 1.299. Que é Tucson Prata? Vamos mostrar a versa. É um 2012 automático. Mostra ele, meu cameraman. Automático. Entrada parcelinhas de R$ 799. VilaRealVeículos.com.br. Vamos mostrar a Gran Siena. Gran Siena 2014. Completinho. Para você que vai para o Uber, para você que vai para o dia a dia, família grande. Entrada parcelinhas de R$ 699. Feliz foiadão que não teve sogra, não teve caminhão. Não aguenta? Bebe leite. Não vai me dizer que você tem intolerância à lactose. Já já tem mais ofertas. É Vaptivo? Segura aí. Obrigado. E aí comenta aí.